E aí Ele é Dima de DPS E a Copa Reis Rafael Polésia Ele é 3001 de DPS Ele é Star Boa tarde Ele mandou um bom dia Ele mandou um bom dia Eu acordei agora Eu tô escrevendo a Torrigo Deixa eu começar já Torrigo me papa Não pode te bag em Eu desabilitei o botão de te bag Eu acho Pra não ser Boa time é Vamos lá O botão deu pausa Tem que ter que saber quando não pausa Tem que ter que saber Vamos pra PC Vocês querem o que mano Vocês querem o que? McCree, Junk ou Reaper Queriam você mesmo né McCree, Junk ou Reaper É não, esse mapa é boa Mercy também Daí você sabe Cronos, McCree, Junk ou Reaper Pode ser Pode ser Daí a gente troca no No próximo Naquele lá que tem um negocinho Não, olha só mostra o que o narrador tá falando Mas esquece a transmissão de lado, não foca nisso Foca na gente Eu não mano, eu achei indiscente Abrir a transmissão Eu não Eu tô com a transmissão aberta pra ver o chat mesmo Eu não tô nem vendo as coisas Torrigo Quero ver você de um Boona, Torrigo Se não der certo, troca E aí vai por onde? Em meio, vira direita Enfim para apesar de riscam E ele deixa o Reinhardt, você viu? Recua! Vai ter que tirar aqui pra pegar aquela cara Façam os dois, façam os dois, não tem problema Derrete o cara, faz ele chorar logo de cara e boa, ele já troca Eu vou cair, eu vou cair Reaper nas costas, Reaper vindo no suporte Boa, o McCree vai ajudar muito com o Reaper também, cara Cai, 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 cai Eles vão pausar, ele caiu, ele não quitou Mas, véi, a gente não tem outro DPS pra colocar no lugar, mano Cara, tu tenta voltar, véi Tô voltando, tô voltando Foi o servidor? Ele tá, tô rico, você que não tá ouvindo ele É Calma aí Ele voltou, vai Se fala pra ele fazer um double shield, eu vou te xingar com receita, saca? Eu não quero fazer nada xingar com as áreas, tá ligado? Ah cara, de novo foi aí Tá muito bom Reaper nas costas de novo, Reaper nas costas de novo Reaper nas costas Bom Já era, volta Volta Volta, volta Sai daí, Merlin, sai daí Volta, volta, esquece Quando as costas deu certo É, não A para é muito boa A gente nem toca É, não, a gente ficou com uma B Ah, a gente tava com desvantagem, aham Vamos regrupar e... Vem grudinho Por que não vão, tentam ir high ground? Boa Prato, vem cá Ó o Reaper atrás Reaper atrás de novo É que... é que você tava... você tava longe de todo time Ah, não Vou ter que pegar a Reaper também Caiu um doado, não Não, não pode subir Perdeu Calma, fica frio Perdeu de novo Tá, tá, tá Vou fazer Han Zara na troca Beleza, beleza Vou pegar o Lúcio Sossega, Torrigo Sossega, cara Não tem jogo ainda Eles vão tá jogando sozinho Não, relax Relax Perder perto de todo mundo junto A gente vai ganhar Ganhando todo mundo junto, tá Tentando fazer A tática todo mundo junto Zero a zero Zero a zero Puxa direto direita Pega um Lúcio agora E dá boost Já, já Lola já tá ali com Lúcio Raposa dela Direito direto, viu É muito massa Direito direto Não, vai direto Não, vai direto Ano passado aquele arco ali Eu vou dar boost Pode manter esse Esse soldado e Bom A Moira tenta dar uma força pra ele Ok Vão direita, time Vamo, vamo, vamo É, ela Com certeza Viva esse mapa em 10 melhor que eu Boa time Vem agrupado Boa time Ó, o Reaper no meio da galera Tem que ficar de olho nesse Reaper Ó, ele tá indo e voltando, indo e voltando Pegue a Mercy Poco Reaper Linda Cuidado 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 Sai daí Vai no, vai no Reinhardt, vai no Reinhardt Tô focando no Reinhardt Tô focando no Reinhardt Boa, boa, boa Pega a Moira Pega a Moira Boa, Torilo Vem vindo a moleque Figma Pong Boa Nice Vem contestar ponte Isso, contestar ponte Mas não muito na frente pra não tomar a piste da Fara Eles vão ter que tocar essa Fara Eles vão ter que tocar essa Fara Quer dizer, eles já estão insistindo Tão assistindo nessa Fara Pra nós é até melhor Torrenhart, tá vindo à direita Cuidado, cuidado 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 com a Fara aí Torrenhart, tá vindo à direita Torrenhart, tá vindo à direita Torrenhart, tá vindo à direita Cuidado, Costa Volta pro ponto Não fica fora Não fica fora Uh, moleque Linda Nice team Nice team Isso, leva essa Boa, boa, boa Pegaçou Boa, ela fugiu Boa pra caralho Linda, cara Foi porro com um pouquinho aqui Boa, foi Boa que eles ficam na voz aqui parada Volta, não avança aí Não avança, cuidado 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 Ela vai lutar Cuidado Amor de capitais Ah, a sua avivente Tô lagueres Eu também tô lagueres Boa, boa, boa Boa, boa Tem chance Joga uma orb de cura no ponto Joga uma orb de cura no ponto Tô voltando, tô voltando Isso Só vocês dois É que tá chegando pro último Tá, só o soldado de ataque Boa, boa Deitou, boa Boa Ficou, time, reagrupa Tem simetra agora Um junk, sei lá Um junk pode ser uma boa, mas... Agrupa Simetra agora, vou ter que pegar macaco Não, tem Reaper, tem Reaper Perdezis é bom Não pega, não pega, não pega Perdezis é bom Bora direita Bora direita Vem ponte Vem ponte Ó, dá pra fazer diva também Se o problema Se a preocupação for As webcans assim né O time vocês estão divididos Meio de um lado Meio do outro Os DPS vem pelo meio deles E a gente vai pela direita Deixa uma trap perto dos tanks Tenta atirar no webcanto, Moira Tenta atirar no webcanto, Moira Tenta atirar no webcanto Boa Pó, pigma Porra velho, ele tá esperando tudo As costas Reapers Boa Jack Carai, joguei em mal agora, hein É su, é su, é su, é su Rega essa música, rega essa música Ah, isso tem o TP. Tem o TP, tem o TP. O que é o meu nome? Eu não vou tapar. Tomei do hit, é ponto. Fui juiz. Sem morte. Fui, eu amo. Trat, linda, eu te amo! ECTB Mostrar essa pessoa Chega a sutra Boa Eu tinha momento Torrigo, escapou muito bem ali também, hein Torrigo Eu vi que os caras deram em 3 Ali você fugiu pra ponte Eles voltaram e tomaram a ult do Kras Muito bem mano Eu finalmente fiz o que eu sempre quis fazer Eu fui com o KS Dei 3 tiros, daí ele usou a Matriz lá Ah, eu tenho Boa Ai mano, eu queria tanto jogar de bola aqui Ai Ah, tem a Reinhardt, par Você pode tentar mano, tem o Reinhardt Você pode tentar, se vocês querem aqui de bola não Ah, se alguém, é, se forber aí de bola Vamo galera Toma o primeiro dano na fronte Vai direto do ponto Não faz Ó, se colocar no TP Se mete em cima Se mete a down Vela F**king Reaper, f**king Reaper Matei a... Reaper Oh, Reaper fugiu O Reaper tá do lado de fora ali da esquerda Onde tava... Ah, é bom Pelo menos estava aí mesmo Bom Tô na câmera do... Da Zara Boa time, boa Ainda tem TP? Ainda é simetra Ainda é simetra Ainda é simetra É para não, cuidado Tem TP não Ah, tiraram tem TP Se você matar dois Antes dá para fazer qualquer coisa A gente tem que trocar Reaper embora Hã? Boa Ainda não Linda Ainda não Griguita Isso Boa time Reinhardt Derrete ele Ae Próxima Reaper Deixa eu ver Deixa eu ver Tá cumpriu, mano Tá cumpriu Próxima Reaper Xixi xixi Agora é o ponto Ó o Reaper Continuar vivo Continuar vivo E quando ela continuar assim Tá de boa Véio Eu falei Vocês conseguem a vantagem numérica Tem direita E aí fica mais fácil de lidar com ela Porque aí dentro A Moira A Zara Todo mundo consegue ajudar com ela Aí dentro Se ela tiver que entrar Onde você tá? Eu sei Onde você tá? Eu sei Parar atrás então, né? Bela Vem lá Reinhardt Nossa, perdi hoje Você é grande 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 O Reinhardt tem escudo O Reinhardt tem escudo Mata ele Fara no ponto É, isso a gente o perdeu Vamos morrer Boa Zai Ainda, ainda não tá perdido Não Dá? Será? Então vai, confia! Liiiinda! Tô ruim! Vamos regrupar! Foi uma boa! Mano, se eu não pegar MVP nesse caralho, eu tô enchendo o tempo todo. Eu vou ficar muito puta! Volta, Krato! Volta! É bom! Boa, boa! Valeu, tô rico! Ó o Reaper atrás! O Krato concentra com o Shield! Fica com o Reaper! Fica com o Reaper! Boa! Boa! O Reaper tá vivo ainda! Morreu! Boa time! Moira contestando! Ae! Ae! Caralho! Força a frente! Nice time! Jogamos muito! Boa time! Boa! 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 Cadê o mvp da Ilysss? Fiquei triste, eu queria meu mvp, porque eu passei dois negocos em chamas, mas olha que... Mano, será que você não vai falar de mim? Eu vou assistir a live. Será que vai falar de mim também? Eu vou pôr na live só pra ver se eles vão falar de mim, na minha moral. Eu também. Vamos mudar alguma coisa pro próximo mapa? Vamos, né? Assim, a cara faltou... Qual que é o próximo? Eu prefiro não jogar nessa porque eu to lagando um pouco. Beleza, já entra o game então. A gente ressalta esse ponto. A importância, até pra cada m e pra outros times, a importância de vocês terem foco de dano dentro do jogo. O Overwatch é um jogo que, tipo, se você consegue sincronizar bem o seu foco de dano, bem as suas causas, cara, você destrói. Então, tipo, antes de vocês terem qualquer coisa, é treinar esse tipo de coisa, saca? Você vai receber, Torrigo, que você ganhou tempo pra caramba pro pessoal de... Principalmente no mapa, no penúltimo round ali. Você com o Soldier, você conseguiu ocupar um bom tempo a Pharah e a Mercy, velho. Ou seja, o resto do time tava no 5 contra 4. Esse tempo que você ganha ajuda, velho, pra caramba. Tchau. 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 É engraçado quando aí tem alguém assim e eu falo que tem transmissão, é que a pessoa fica tipo... Putz. Será que eu to fazendo errado? Laca, vai jogar agora entre o jogo. Ana, pra eu ter entrado e... Bora, bora. Toma. O jogo é bacana. Dá pra fazer Ana, dá pra fazer... É, tá bom. Mudado ali. Ivy, posso colocar alô ou você vai continuar? Muito obrigado, galera. Olha aí. A gente começou a tomar uma confrinha, tô com 30. Oi, desculpado. Play? Você ou a Lu continua. Vocês que mandam. Quanto faz. Qual de vocês gosta mais de jogar King's王? Ah, King's王. Eu gosto muito de jogar King's王. Me desculpa, mas eu quero ficar. É o meu mapa favorito desse jogo. Bota aí, bota ela. Me desculpa. Desse mapa eu amo. Ah, então agora a Ivy vai poder se dedicar a responder as mensagens de amor no chat lá da transmissão. Né, Ivy? Não. Essa galera do time tem uma torcida lá, velho. Eu vi a Lô também, tem torcida. Galera, pelo favor. Ninguém torce pra mim, né? Cronos, a gente vai ter que torcer um pro outro, velho. É isso aí, velho. Bora, bora. Eu tenho uma torcida aqui só. Me inclua nesse grupo aí, velho. Tô tentando te ajudar. Tô tentando te ajudar. Tô tentando te ajudar. Tô tipo, foca primeiro em fazer caos. Depois foca em fazer caos. Vou fazer caos aqui no outro. Ó, isso daí que o Dag não tá falando é... É verdade. Acabou, você tem uma sinergia boa aí. É, isso aí. Você consegue destruir qualquer time. Você consegue destruir qualquer time. Tô tentando te ajudar. esse valeucomebe. Você vai ter uma surpresa aqui. Oh, né? É. Tivesse de ir magari. O que é isso?